Música Realmente, trabalhar na Câmara de Porto durante tanto tempo, tantos anos, 25 anos, é uma vida, foi uma mais-valia, é o único que trabalhar no Porto, cidade, é o único que trabalhar na Câmara de Porto, é um orgulho, ponto. Música O facto do meu trabalho contribuir para a Universidade da CMP, torna-o precioso e do qual me orgulho. Música Eu gosto do que se faz desde a cidade limpa. Música Trabalhar com crianças faz de mim uma pessoa muito mais feliz e realizada. Música Tenho muita orgulho em trabalhar na Câmara Municipal de Porto. Música Nestes 25 anos, orgulho-me pertencer ao Departamento Municipal de Educação, que é reconhecido pela inovação e qualidade do trabalho junto às escolas e jardins de infância. Música 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 Queria aproveitar essa oportunidade, estamos a comemorar os meus 25 anos na Câmara Municipal de Porto, para agradecer a todos aqueles que compartilharam comigo esse caminho até aqui. Obrigado. Música Música Ao longo destes 25 anos, tive o privilégio de conhecer pessoas que me ajudaram a crescer, tanto a nível pessoal como profissional. E sim, tenho orgulho em dizer que trabalho na Câmara Municipal de Porto. Música 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 Música